E aí futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Cafetes e esse é mais um Deixa de Ser Gordo Bom, recado rápido aí pra você que quer saber todas as informações e todas as dicas pra você tá emagrecendo Bom, vamos lá, o YouTube aí tá com uma sacanagem com os criadores que o que acontece? Ele não notifica todo mundo que eu fiz vídeo novo no caso, o criador vai lá e faz um vídeo e ele não notifica todo mundo Ele só notifica uma parte da galera e isso acaba prejudicando aí no caso o canal, acaba prejudicando nos números de acesso E acaba prejudicando você que é inscrito aqui do canal, tenta acompanhar sempre aí, tá sempre ligadinho no que acontece no canal Porém, você não é notificado quando eu faço vídeo novo aqui no YouTube Eu já tinha recebido essa reclamação aí durante a semana nos comentários O número de visualizações no meu canal também mostra isso comparado ao número de inscritos E enfim, há uma maneira aí de você tá conseguindo, tá sempre informado do que tá acontecendo aqui no canal Até porque esse ano de 2017 eu tô bem engajado aí, tá saindo algo em torno de um vídeo por dia, às vezes um pouco mais Tem bastante vídeo já aí nesse ano no canal e muita gente não tá sabendo, não tá vendo o que tá acontecendo Não tá vendo o conteúdo que eu posto aqui pra vocês Então a alternativa é você olhar aqui embaixo, tem o nome do meu canal, certo? Do lado do nome do meu canal tem lá um sininho, você vai marcar esse sino Porque esse sino é um sinal que demonstra pro YouTube que você tem interesse em todo o conteúdo que eu posto aqui no canal E ele vai passar a te notificar Marca aqui no sininho pra receber tudo que acontece aqui no canal Deixa de Ser Gordo Bom, isso é o que eu tinha pra falar no vídeo de agora Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo E acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e meu processo de emagrecimento Onde já foram mais de 50 quilos Se quiser saber um pouco mais do que eu faço da minha rotina, me acompanha lá nas redes sociais E se quiser participar do meu grupo do WhatsApp, você vai no facebook.com.br Deixa de ser gordo Curte a página e me manda uma mensagem com o seu número e ddd Que assim que for possível eu te adicione no grupo Então é isso aí galera, marca o sininho caso queira receber sempre em primeira mão Tudo que eu posto aqui, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo É nóis, um abraço